Terceiro game é bom pra você que a gente tem que fazer um draft pro Yeti descarregar, assim, 1v9, cara é blank, pra ele banir todos os cálculos, pra ter assim. Isso aí, eu queria parabenizar todos do time aí, rapaziada, parabéns aí. Tá louco, Pimp, que insec, hein, Pimp. Não, pra fechar o jogo, você é louco, no YouTube, se eu fosse editor, eu faria a montagem ali, velho. Já tá 1x0, rapaziada. Quem diria, hein, que meu lecinho só era cego, só. Já montar um draft pra vocês pra no próximo game, irmão, só pra tu. Quick, se bota a telinha. Não, resetou Mindset, resetou Mindset. Pô, 3x0, o Limp, o Traz tá tá pra casa. É, é... Seriedade. Os caras não tão entregando. Pô, os caras não tão entregando o jogo não, mano, os caras tão fechado. Ah, cê é louco. Já vieram ali com o Target Ban, né? E aí, o que a gente vai banir? Eu acho que um Ban de 7 é ok, de novo. Se ninguém jogar de 7, baniram o Thresh, ué. Caralho, me baniram na outra, agora é banir o Xabul, hein, velho. Tão querendo te alocar o Xabul. É, deixa eu pegar. Rapaziada, a gente tem aí, ó, Xinzal, Sejuani, Trandall, Jarvan. Puta vasta, hein, rapaziada. O Xinzalzinho contra ali é quente, mano. É isso? Qualquer coisa aí, é nóis. O meu Xinzal eu treinei, cês viram. O meu Xinzal vai pro duelo, mano. Jarvan, Xinzal... Trocação franca. Compre de trocação franca. Xinzal é foda de só, né, velho? Imagina em Jarvan. Não, off-tank. Relaxou. Relaxou o quê? Relaxou o quê? Se a bolsa tá falando é... Vocês vão ficar falando relaxou o quê, mano. Ô, louco, louco. Tem um azar e a conta de armas? É louco, hein. Não dá por nada não, mas esse bot aí vai morrer umas 10 vezes, cara. Nossa, o bot dos caras vai morrer muito, velho. Cara, eu jogo de pike top também, hein, cara. Tem uns dois ou três games. Relaxou, Yad, relaxou. Quisar pegar outra coisa, hein. Relaxou. Não dá nada aí, ó. Alinha drogas? Não, alinha drogas. Não. Alinha drogas. Ah, não. Ai, queimou o ban. O Brasil desmerece a Argentina, perde e leva a sua. Amanhã, no Mais Esportes. É, vai tá lá. Eu vou falar, eu vou falar, ó. O Diabo, a Malfate, a Oriana acabou, GG. Ultou, ultou também, rodou todo mundo. Ô, vocês deixaram o Vladimir open. Que banirada? Eita. Bateu a crise lá em Vlad. Vou pegar a Vlad, então. Nossa, é. Fumou? Ah, não. Da onde? Da onde você puxou isso, Yoda? Mudo técnico, mano. Cadê o Tite? O Yoda Vlad é apocalipse. Não era o meu adiante, a gente. Não, era os caras que podiam pegar o Vlad. Eu nunca joguei de Vlad. Ô, eu confio no Vlad do Yates. Não, relaxa, relaxa. Eu jogo de Vlad, eu jogo de Vlad. Yates de Jarvan. O Yoda vai trolar, mano. Eu não confio. Eu achei que o Yates jogava de Vlad, mano. É remake, 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 remake. Sem remake no competitivo, não, mano. Ô, o Yoda de Vlad vai pinar, mano. Pega um mid bom aí. Deixa a Vlad top, sério, mano. Não, 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 pera, pera. Deixa a Vlad top, porque senão vai ficar... Não, me dá a Oriana, então. Eco, a Oriana, escolhe. Se escolhe. Eco, eco, eco. Eco, eco, eco. Ih, GG. Acabou o time nessa porra. Eu vou mijar. Final do Mundial, não. Calma aí, o clã de jogo vai ser passado agora. Oi, Yates. Desculpa aí, viu, mano. Eu vou mijar, eu vou mijar, já veio. Calma aí, segura aí, cabu. Eu fiz a merda, né? Peguei a merda pro Tom. Peguei a banheira. Agora a gente perdeu. É que a gente perdeu. Tá 1x1. Já tá avisando. Não, tá 1x1, tá 1x1. Esse jogo é bode e cover mid, mano. Cover mid também. Você acha que você não tava dive, não? Olha a brisa. Pode deixar, eu assumo a responsabilidade. Eita, vai saindo tretaninhos os vídeos também. Fechou então, mano. Olha lá, os caras na maldade ali, ó. Os caras ali na maciota. Relaxou. Ó, ele vai fazer buff, buff, viu? Buff, buff. Ó, ele já tá topside, viu, guys? Eu vou roubar toda a botside dele. Vai, Pimp. Ele vai dar tribunch, eu acho. Eu acho que ele fez buff, buff. Eu vou ter certeza agora. É buff, buff, é buff, é buff, é buff, buff. Relaxou, relaxou. Ô, Yoda, você tem trinket? Tá vindo a shoot top direto. É aí, mas eu não posso dar, caralho, é minha vida. Dá TP e guarda galinha, só pra eu pegar o pfn dele. Ó, o guardão. Guardão subindo. Você vem? Você vem? Vocês vem? Ele tá sem flash, ele tá sem flash. Segura o seu E.Q. Segura o seu E.Q. Ó, o costumo. Tá trolando, tá trolando. Ai, eu não. Foi bad. Mas a gente pega ele ainda aqui. A saída aqui, ó. Você, você, você. Cara, os caras vão querer fazer uma graça aqui. A zaya foi, a zaya foi, a zaya foi. Parece que tá top, acho que eu não posso responder isso aí, não. Tem quase, tem quase, tem quase. Nossa, mais um hitzinho e morreram os dois. O bardo pode subir mid agora. Não tem como não, velho. A Sina tá tipo zero mana, tá ligado? Eu até vou fazer drag se quiser. Mata a pressãozinho. O que que tá acontecendo? O Coscu, ele tá trolando, velho. Ele foi de entretenimento ali no set. Pimp, pimp, pimp. Consegue subir? Ele vai tomar dive agora. Pode ir lá, acabou. Vai, vai. Toma dive da Sina também, velho. Eu não vou, eu não vou. Eu vou puxar mid. O Coscu tá aqui. Tô aqui, me soldado. Almô. Tem um Lee aqui também. Eu acho que ele conseguia tomar o bagulho. De qualquer forma, eu tava morto. Vamos mudar e falar. Foram no Pimp. Eu tô em casa aqui, um bardo farmando mid aqui, tá? O bardo desceu? Não, tá ligado. Tem flash esse cara? Ele tem flash, o bardo? Não, não, não tem, não tem. Não tem. Tô de boa, Pimp. Relaxou. Matou? Hum, se pelei. Puti Saindra. Boa, 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 boa. Fabuloso. Matei. Não tem flash? Foi pra torre. Se a Saindra der a cara, ela morre agora, viu? Tá tranquilo. Já tem flash? O herói aqui é bom. Eu preciso pegar essa aqui, tá? É importante. Pra mim, pra mim, pra mim. Não ultam, não ultam, não ultam. Dwayne, velho. Saindra subiu junto com ele sim, velho. 100%. Eles vão dive, vai, vão dive, vai. E então, só give a tudo aí, mano. Vai embora. Vai bater dois e dá recal. Eu desço o bot, eu desço o bot. Vem, deixa a bola, vem, deixa a bola. Meu, caralho, eu tô muito low, velho. Vou pegar a briga nessa porra. Ó, fui, 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 fui. Vai, 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 pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Ó, TP. TP. TP em 15 só. Worth. TP, mata o TP, tá? Mata o TP, mata o TP, mata o TP, mata o TP. Tá, relaxando, relaxando. Eu tô muito miado, velho. Ó, se ela gastar o stun? Matou, matou, matou. Tô chegando. Pode dar chase, pode dar chase. Cabuloso, que incrível. Também, down. Aí, tamo na silergia, time. Camila e mim? Camila, vai na Camila, vai na Camila. Eu chego antes da Syndra. Tá bom, acho que dá bom. Não, tá bom, não, não, não. Tá, 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 tá. Pressão Syndra, pressão Syndra. Eu tenho TP, eu tenho TP. Eu tenho TP agora. Não vai, não vai. Eu tenho combo, eu tenho combo, eu tenho combo. Não sai, só sai, só sai, só sai, só sai. Vamos arregaçar essa saída do mid, aí, então. Foda-se. Eu vou voltar pro mid, cuidado aí, tá? Tá, ajuda o Yoda a puxar o mid e vamos pegar o drag. Ó, o Lecim, olha assim, acabou. Olha o Lecim aqui, acabou. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Pegou antes, só luta. Ah. Dá o barco, dá o barco, dá o barco, dá o barco, dá o barco. Calma, ó. Tô dando zone, tô dando zone. Não, 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 não. Nacei. Camila tá aí com vocês. Botei os três. Tô dando TP atrás aqui, ó. Camila, TP, flash. Tô muito low, tô saindo, tô saindo. Mano, ela tá muito rica agora, véi. Parou o Drake? Não, parou nada. Mano, eu macho ela, flash, eu flash. Eu tenho 30 segundos. Quer forçar a Aralto? Ó, pegou, 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 pegou. Morreu, Camila, morreu. Tá aí, filho de Aralto. Bizinho, tá aí, amigo. Botezinho. Yodão no passinho do Malakói. Oh, oh, pegou. Relaxou e morreu. Passado, passado. É por isso que eu não tô pai de puxar a bola. Ele emociona muito, velho. A Araldei, A Araldei. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Tem Lozheimer. Tem Lozheimer. Vai, 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 vai. Vai. Nossa, nossa, pode ir, pode ir, pode ir pra nossa. Ele vai voltar? No Dali, no Gali. Vá. Vá pro troco. Oh, guys, eu acho que não é GG, hein. Sai, 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 sai. Relaxou, relaxou, relaxou. Oh, TP, oh. Oh, TP, TP em cima, relaxaram. Relaxaram, relaxaram. Eu tô saindo aqui. Sai fora, quem der aí. Sai fora, se não é Baron. Ah, ele vai parar meu B, velho. Puta, que pariu. Relaxando, hein. Eu roubo, eu roubo, eu roubo. Eu não tenho útil, mas eu tenho TP aqui. Eu já o tenho, já o tenho, já o tenho. Vou puxar o... Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Yoda, 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 Yoda. Meu, caralho, relaxou, hein. Cheguei, cheguei, cheguei. Parou, parou, parou. Ei, é o da Leste. Meu, caralho, conteúdo. Oh, a gente faz Baron, a gente faz Baron. A gente faz Baron, vai Lô, vai Lô, vai Lô. No Dali, no Dali, no Dali, no Dali. Vai, Sonsiro. Vai, porra. Brilha, brilha, faz teu nome. Vai, caralho. Olha, eu tenho a standard em 9, 8. A gente não termina, hein, a gente não termina, hein. Não, a gente vira, mas alguém me ajuda a tankar aqui, ó. Dá um shield aqui em mim. Olha isso aqui, olha que dano nesse barro. Não, você deu um shield aqui em mim. Qual é que eu sou? Colô, colô, colô. Estão for DG, né? Estão, estou olhando. Calma aí, eu vou rir lá. Camille, 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 Camille. Estou atrás do Zé. Você nasce, 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 nasce. Nossa, velho, é pro player, mano. Peguei o Aron. Peguei o Aron, peguei o Aron. Não, não, aqui, velho. Tá bom que você é spy aqui, Edson. A build lista. Os caras estão de barra, ó, a Camille vai levar bot 100%. Só segura, espera, espera a barra acabar. Ó, a Camille tem TP. Se você continuar batendo ali, ó, os caras estão pro bot side. Eu acho que só miou isso aqui, hein, velho. Tem no base. Fica aí, tô o Yodo, tô o Yodo, tô o Yodo. Eu vou dar as ondas. Ó, a Zaya morreu, a Zaya morreu. Vou lecindo assim. Ó, o TP, o TP aqui. TP da Camille, TP da Camille. Põe no Yodo, calma. Deram tudo em mim, velho. Deram tudo em mim. Cara, os caras foram apavorados aqui. Alô, Remy. Bardo sem flash. Alô, 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 Alô. Bata ela, pelo amor de Deus. Ah, Camille, 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 Camille. Dá pra pegar? Deixa em mim, deixa em mim se eu sei. Se eu sei atrás, tá? Caralho, moleque. Tá sem flash o Bardo. Cara, se ele é sim, ele tome K, velho. Que a gente não tá conseguindo, tipo, bater nele. É porque eu não tava fightando com vocês, tá ligado? Tava top, pô. Eu cheguei muito atrasado na fight. Cara, drag, drag. 10 segundos porém, drag, drag. Puxa o drag, não deixa o drag. O ping, dá bem rápido. A Syndra tem flash em 20 segundos. Oh, a Syndra tem cronômetro, não esquece. Não, não precisa deixar top não. Eu vou medir com vocês, cara. Não precisa deixar top não. Eu acho que eu não via, você não via. Ai. E a vontade de chorar é inevitável. Ele flechou, ele flechou, ele flechou, ele flechou. Puxa ele, puxa ele, puxa ele. Não tem ult, viu? Cara, eu tô dando tempo, velho. Morreu, 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 relaxa. Seis, seis, tô no Syndra, seis, tô no Syndra. Eu tô sem visão, tô sem visão, tô sem visão. Papou no bar. Boa. Sai, 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 eu tô. Boa, boa, boa. Eu quase morri, velho. Leite, 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 leite. A gente consegue da GG mid e separar o B. Separa o B deles. Quer pegar do BNB não? Olha, 20 segundos, mano. Pega do BNB. Eu acho que dá pra cá. Eu acho que é GG, hein. Acho que dá pra acabar, acho que dá pra acabar, acho que dá pra acabar, acho que dá pra acabar. Eita, trolei, velho. Tô muito louco, tô saindo. Boa. A Zaya tá muito louco, a Zaya tá muito louco. Quer parar aí, GG? Dá. Não, três segundos, Syndra, vai saindo, vai corando, vai corando, vai corando, eu tô sem base, eu não faço nada. Nossa, parece que esses caras estão tomando o seu. Morre, velho, o cara tá muito tanque, mano. Vai matar, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Sei matar, sei matar. Não guarde, guarde, eu não tenho. Não tem mais, você ganha aí. Respira, relaxou. Não, junta cinco mid, cinco mid, cinco mid. Calma aí que eu tô morto, velho. Não, mas você vai vir. Vai conhecer flunk deles, Jadis. Tá bom, tá bom. O Lecim tá aqui, corre bot. O Lecim tá aqui comigo, eu tenho TP, vai bot. Não bot, não bot. Eu paro eles, só vai lá, 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 só vai lá. Relaxou, relaxou, relaxou. Calma. Pode virar? Tá. O Lecim já vira nele, o Lecim já vira. O Daniel tá aqui, relaxou. Não, não, volta. Relaxou, que não tem P. Vamos lá, TP então, hein? DTP. Ó o Lecim, ó o Lecim, ó o Lecim. Me dá covenção aí. Proteste, proteste, proteste. Tem flash? Não. Ah, Camille, 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 Camille. Camille, Camille, Camille. Camille tá meio Ioda. Camille? Nossa, o ult dela me quebrou, velho. Cudeu. Relaxou, relaxou, relaxou. Sai, 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 sai. Ah, morri, morri, morri. Ah, achei na GG não, 20 segundos, velho. É, na GG não, 20 segundos. Não dá TP não, o I.S. O Iodo vai nascer, certo? Vamos lá, pula aí, velho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Camille, Camille, sou o Yo-Yo. Camille, 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 desce, 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 desce. Ah, lucky, velho. Relaxou. A gente fez só pra perder esse jogo também. A gente relaxou, velho. Relaxou demais. Desde o draft. E a nossa primeira derrota. Eu quero o pessoal. Cada um fala qual foi o defeito aí, velho. Deixa eu falar a Tro. Deixa eu falar a Tro. Deixa eu falar a Tro. Mano, um dos melhores jogadores dele ali é o Lee e a Camille, certo? Pra mim. Top de Jungle. O bot é muito fácil. Eu acho que não tem que deixar ali pra ele porque eu acho que ele é o tipo o rei da Jungle agora, velho. Tem como não, velho. Deixar esse cara de licinha aí é muita doideira, mano. Não, mas o cara fez full AD, velho. Foi my bad nossa também, velho.